Astro do momento é o Gui Marques, já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da puta Respeito de Gui Marques aí por favor caralho Bocha vida hein, uou O número 1 de BH O número 1 de BH O número 1 de BH Só penetração, penetração, só no teu xelecão Só penetração, penetração, só no teu xelecão Só penetração, penetração, só no teu xelecão Só penetração, só penetração, só penetração Caralho, oi, oi rainha do cabaré Beijou gola, solta, vem quicando no meu pau Beijou gola, solta, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando, vem quicando O terere, minha pica tá doida pra te comer Vai, o terere, minha pica tá doida pra te comer De comer, caralho Tico, de comer, de comer, caralho Um, terere, minha pica tá doida pra te comer Vem quicando, vem quicando, vem quicando Respeito de Gui Marques aí por favor caralho Esse novinho é uma delícia, vai dizer que tu não quer Trava xereca, trava xereca, trava xereca Trava buceta, ela trava xereca, trava buceta Além de safada ela é mdd, ela trava xereca Trava buceta, ela trava xereca, trava buceta Ela trava, ela trava, caralho, caralho Quando o P.H. chega nós no Youtube fudeu Só penetração, penetração, só no teu xerecão Caralho, oi rainha do cabaré Vem jogando a chota, vem quicando no meu pau Vem jogando a chota, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando, vai quicando Uh, tererê, minha pica tá doida pra te comer Vai, uh, tererê, minha pica tá doida pra te comer Te comer, caralho, te com, te com, te com, te com, caralho Uh, tererê, minha pica tá doida pra te comer Minha picada doida vai ter que comer Minha picada doida vai ter que comer Esse novinho é uma delícia, vai dizer que tu não quer Trava xereca, trava xereca, trava xereca, trava xereca Trava buceta, ela trava xereca, trava buceta, ela trava xereca, trava buceta Além de safada, ela é me entender, ela trava xereca Trava buceta, ela trava xereca, trava buceta, ela trava xereca Caralho, caralho